A gente desagradeceu, pediu para a turma se sentar rápido. Não, cada um sentadinho na sua cadeira. Não, cada um sentadinho na sua cadeira. A galera está achando que o Trump, a maioria achando, falando que o Trump vai ganhar. Vou abrir uma outra enquete aqui, hein, galera. Aproveitar aí para até o final do vídeo, vamos ver quem que... Que bola, hein? Começou a mataria. Vamos ver o vídeo. É, Luiz, bem improvável, viu? 14. 19. Vamos lá. 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 É, galera votando. É isso aí. Galera votando. Noel e Gabriel. Eita. Aí sim, hein? Eita. 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 O pessoal, Alessandro, pessoal, todo mundo. Agora que eu estou vendo no zap, o link das transmissões eu sempre coloco, tá, galera? No grupo. É só quando vocês entrarem, sobe um pouquinho as mensagens que vocês vão encontrar o link da transmissão. É que eu não coloquei a final, né? O nome do título do vídeo é Finais e Ana Caju, agora que eu vi. E quando eu estou fazendo live, é difícil, é raro eu olhar o zap, viu, galera? Agora que eu parei para olhar aqui. Vamos lá, galera. Vamos votar aí na enquete aí, ó. Só dois votos, pô. Que que é isso, menino. Olha que bola. Aquela passada que você joga só para subir a branca. Galera, vamos votar na enquete aí, ó. Vamos lá, galera. Só dois votos, pô. Três. Que bola, hein? Olha, olha, olha. Uh! Quase, rapaz. É, a bola lá atrás da quatro, ó. A branca atrás da quatro. Olha. Olha que coraçãozinho peludo, cara. Quase, hein? Mais um pouquinho colava na quatro. É isso aí, galera. Vamos votar, ó. Já tem 33%. Um voto para cada um. Um para o Igor, um para o Noel e um para o Gabriel, hein? Sensacional, ó. Quem chegar na live aí já vai colocando na enquete aí já vai dando o seu voto. Olha, o Trump aqui colocou a bola atrás da quatro também, ó. Ih, que desculpa, hein? É, o Trump conseguiu. Olha. Olha. Putz, que sacanagem. Filmar o Carioca caindo da cadeira, cara. Vocês acreditam nisso, cara? Coitado do Carioca. Filmar o Carioca caindo da cadeira, cara. As cadeiras lá de acrílico. Que sacanagem. Olha que o Carioca não é pesado, hein? Não é gordo. Se fosse eu, eu estava fodido. Está uma lascada. Fala. Pena agora, hein? É, matando e fugindo. A galera já está colocando o Igor como favorito ao título, hein? Vai. É, o terceiro, né? Quem será, hein, cara? Cara, eu queria uma... É que... É impossível. É difícil porque o Zico vai... Apesar que o Zico e o Igor vai ser um jogão, hein? No Six Reds, o Zico é fortíssimo, cara. Será que eu falo isso e não assisti nenhum jogo dele ontem? E aí já está 3 a 2, pô. O Trump? Só tem 51 pontos na mesa. É, mas nem sempre acertar o primeiro é moleza, viu, Luiz? Olha o que aconteceu com o Fabinho ontem. Eu apostava uma final Fabinho e Igor. O que é isso? 43 pontos de entrada, 45 pontos de entrada, 45 pontos de entrada. 45 pontos de entrada, 45 pontos de entrada, 45 pontos de entrada. Sacamoto, belga... Fala aí que a gente fala aqui, tá joia. Infelizmente não consigo colocar aqui bola. Isso é treino bola para o fundo, né? Eu acho que não foi para esse lado que ele queria, hein? Eu acho que... É, rapaz, essa bola, o 7 não deixa ela passar. Não tem problema, vai a outra ali, ó. Vai, vai. Vai, vai. É, mas aquela bola, a 7 está tampando aquela vermelha, ó. É esse que ele foi ver lá agora. É, rapaz, no canal Snooker Amigos, lá do Pablo, o Igor está treinando, já está aquecendo. Rayan, também aquecendo. O pessoal já está em aquecimento lá em Aracaju, hein, galera? Só lembrando, os jogos de hoje, Igor e Zico, Rafinha e Rayan. Os vencedores se enfrentam na semifinal. Na outra chave, Belga e Sakamoto, Gabriel de Sergipe contra Noel. Os vencedores se enfrentam na semifinal. Sexto. 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 24 25 Obrigado. 28. 29. Dá uma impressão que dá aqui é bater no bico e voltar, cara. 27. Eu coloco o marcadorzinho em pé, né, para ver se a bola cabe porque esse marcadorzinho… eu tenho um desse aí… metade em pé… metade é metade da bola, half ball. Você consegue ver se vai caber na… 36… Bela bola, 42 pontos, tem bastante pontos na mesa ainda. Agora vou abrir as vermelhas, vai abrir o pacotinho, 75 pontos na mesa, 83, tem muitos pontos, só que eu acho que o 6 vai tampar, hein, mas não passa. Passou. Vai lá para a bola 5 agora. Duas vermelhinhas é o suficiente. Duas vermelhinhas é o suficiente para ele garantir o frame, fazer 4x2. Pessoal, terminando aqui, a gente vai finalizar a live. Nós vamos, todo mundo lá no canal, vem conhecer, vem para a gente assistir os jogos lá no canal do Gil, curso da Patrícia, hein, os finais, e vamos, não esquece do joinha, viu, galera, muito importante para a gente, vocês deram o joinha, e a gente volta às 4 horas, tá? As 4 horas com a segunda parte dessa final, grande final. Mais um vermelho já sacramento, que ele tem 67 na mesa, 62 a diferença. 69. E aí, o senhor vai, não pode deixar o Trump, não pode deixar o Trump deslanchar, hein, Luiz? 69. 69. 70. 70. 70. 70. 70. 76 na tacada, hein, vai fazer uma tacada centenária. 77. 77 na tacada. 82. ultimaắt. — Pode fazer 125. Lembrando que a maior tacada do torneio até a um momento é a do Jordan Brown. 142 pontos na primeira rodada. uuuuuhhhhhh! Errou, cara. Recadinho, olha o recadinho. O troféu é bonito, né, cara? O troféu dá pra transformar ele numa flor. É bem legal, hein? É, cara, o Sijaui precisa desse frame, hein? Não pode deixar o Trump abrir muito, não. Senão vai... Senão vai ficar complicado. Que infelicidade, cara. Que infelicidade, cara. Puxa vida, que dó. Ó, põe um tiro lindo desse. Bom. 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 8 O que é isso, cara? Que bola Olha a chance do... Tem que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, hein? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? E aí, galera? O Luiz já cantou 10 a 4. Quem vai aí na... Vamos fazer uma brincadeira aí. Vamos fazer... Quem vai no placar? Vamos ver quem acerta o placar? Tá começando lá na... Lá no... Lá em João Pessoa... Lá em João Pessoa... É, morei em João Pessoa... Tô... Namorada de João Pessoa... Tá falando de mim agora... E aí, galera? Não começou ainda não... O... 16... Aí, tá tendo... Os jogadores estão conversando lá, ó... Os organizadores... 17... O canal Snooker Amigos vai transmitir Igor e Rainha, hein? Olha o Noel falando... E o outro é uma pessoa muito importante na minha carreira também... Que no início me deu um apoio, me deu taco pra jogar, enfim... E nós perdemos ele bem no segundo dia dessa competição... Eu estou falando do Jorge Kodama... O proprietário das Tacos 7... Então, o Jorge me deu um taco... Me convidou pra ser sócio dele de um salão do Sinuca em São Paulo... E a gente participava das competições... Eventos como esse... Eu acredito que o Igor, o Adriano... Que são bem próximos dele, né? É... Conheci o Kodama, cara... Me emociono de falar do Kodama... Jogava com ele lá no Miami... Lá no... Um forte abraço a toda a família do Gásio e também do Jorge Kodama... Lá no... Salão da Mara... De todos vocês... Porque o Kodama fez a história da Sinuca do Brasil... Um abraço, Fernando... Um abraço a toda a família... Tacos 7... Que estão em luto aí... Legal... Vou dar início, então... Agora a gente vai tirar as fotos aqui... Pra poder publicar depois... E aí a gente vai dar início... Jogava lá... Logo ao campeonato... Beleza? Se quiser aqui... Então, pessoal... Vou ter foto na frente... Legal... Infelizmente o Kodama nos deixou... Jorge Kodama... Fundador da Tacos 7... Sócio... Fundador lá do Palácio dos Bilhares... Junto com... Rui Chapéu... O Juarez Soares... Infelizmente é o ciclo da vida... Né, Cama? É... É... O Sijaui... Errou uma bola... Errou uma bola boa... Pelo jeito... O Trump vai pifar, hein... Vai pifar lá... Vai pifar não, né... Vai abrir três aí... De vantagem... Vai pifar... Vai pifar na sessão, né... Que essa sessão... São só oito... Oito frames... Esse é o penúltimo frame da sessão... Galera... Depois vamos todo mundo correr lá pro canal... Vem conhecer... Vem... Pra assistir as finais lá do... O dia da Caju, tá... Vamos... Na torcida... Torcer pro Zico... Eu vim errado aqui... Pantito... Tá bom? Depois eu... Coloca agora... É... Igor... Lizico... O Fabiano vai arbitrar... Se eu conseguisse colocar um... Uma janelinha aqui... Né... 30... 36... 37... Aí o... Tem 51 pontos na mesa... É... Mas o Trump... 43... 61... 44... O Trump precisa dessa vermelhinha... E mais uma colorida... Porque ele bater nessa vermelha vai sobrar 43 na mesa... 52... O Trump... 52... Tem 41 na mesa... Tem 41 na mesa... 43 na mesa... Ele precisa de duas sinucas... Aí ó... O Célio tava dizendo que vai ser 10 a 6... Mais um... Beleza... Obrigado aí pelo palpite amigo... O Luiz acho que vai ser 10 a 4... É... 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 Esse menino tem um coraçãozinho peludo... Viu... Uh... quase... Esse menino... Convido a todos a se inscrever no nosso canal, quem não for inscrito se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e o Múcio como sempre está com uma câmera em cada mesa em pessoal, ou seja, o I já deu uma olhadinha lá, se dá para ele ir para dentro ou não, se ele matar ele tem que ir lá pegar a bola 7, agora o que ele vai fazer, que bola 8 CJ, 8 8 9 10 12 12 12 13 15 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 19 19 20 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 Mas ele vai entrar Verdade Luiz Na verdade é uma CDN lá deles Do shopping Último frame Dessa sessão galera Então acabou esse frame Nós encerramos a live Pra vocês correrem lá pro canal do Múcio O canal do Gilson Vem Conhecer Vem Transmissão de primeiríssima qualidade A primeira que está aberta Ao campo O Gilson geralmente coloca duas lives Uma live dele Tá o jogo do Rafinha Só tá com uma live Tá o jogo do Rafinha Vai jogar a bola amarela Só defesa Cara Se o Trump fizer essa agora Galera Eu acho que o Luiz A sério Eu acho que o Luiz Tá mais próximo do acertável Não sei se o chinesinho Consegue recuperar não Seis a dois O que é isso cara Vamos ver também né Vamos ver como é que vai se comportar Sobre pressão né Porque Ele tem 21 anos apenas Não podemos esquecer disso né O que é o americano E aí E aí E aí eu vou tirar a imagem do na tela do igor aqui nem que depois a gente vai lá para o canal levou todo mundo lá é que não quero correr o risco da minha transmissão para entendeu também fica muito pequenininho lá para ver não dá para prestar atenção em dois jogos e aí e aí e esse menino ele é sensacional sensacional pra ele ter chance ele não pode, ele tem que vencer esse frame pra ficar na duas só de desvantagem, dá pra recuperar mas apesar que nunca podemos esquecer quem lembra do Ian Cijun no campeonato ano passado, ele venceu 13 frames cara tava perdendo fez uma surgiu pro mundo não, o Ian Cijun o outro chinesinho jogou um mundial de colete cinza roupa toda cinza prateada, não lembro então quer dizer da mesma forma que o Trump tá vencendo essa série de 5 ele pode vencer a outra de 6 também então o jogo tá aberto enquete deixa eu ver a enquete 53% Igor 20% Noel 7% Gabriel 20% outro tem gente apostando no Zico no Sakamoto lembrando na enquete aí galera que eu não consigo eu não consigo colocar mais de 4 opções por isso que eu coloquei outro aí tá não se esqueça de deixar o joinha compartilhar deixar o seu comentário o like isso ajuda muito dá relevância pro canal 90% e a chance dele me mudou de ideia bela 20% 20% 25% 25% marco 7 cercado a 6 lá em cima ele tem que ficar vermelho e azul vermelho e azul vermelho e azul até fazer os pontinhos já tá com 25 na tacada e vai pra bola azul de novo boa bola tem muito ponto na mesa vai girar a branca sensacional sensacional o Trump já até secou até a garganta do Trump ali 37 38 uma hora ele vai ter que mexer naquelas vermelhinhas acendida a bola sentindo quatro bolas cercando aí e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que olha onde a bola passou, cara eu acho que 43 pontos tem muito ponto na mesa tem 83 pontos tem muitos pontos na mesa, muito ponto olha que boa, né? bom exatamente, é difícil é difícil falar como é que ele está ou a sério, é muito difícil não dá para saber com certeza não dá para saber O que é o Trump? O Trump é muito experiente, está em busca do seu 27º título, em 43 finais, e lembrando que o Sijoi tem apenas 21 anos. O Trump vai com a bola no meio? Não, não, e largou, e largou, a chance, vamos ver o que o Sijoi vai fazer. O problema dele, na verdade, não é problema, ele está na frente, 43 pontos, está com 41 pontos de vantagem. Ele já está vendo o caminho ali, matando a bola 6 e trazendo a branca aqui embaixo. Bom. Esse repique no 5 aí não estava no esquema dele, ele já podia mexer nas... C.J. Wee, 7. Pessoal, depois de convidar vocês, apesar de hoje tem muito jogo, né? Tem a final, as finais lá em Anacaju, aqui a nossa final do Trump e Sijoi, que depois continuamos às 4 horas. E também quem quiser aproveitar, lá no canal do Rica, lá no espaço Sinuca, em Curitiba, está tendo as finais do torneio de Six Reds, lá do espaço Sinuca, lá em Curitiba. É o salão da Juliana, não esqueço o nome do menino, cara, ele é membro do canal, eu esqueci o nome dele, é o Mauro. Mauro, então quem quiser depois dar uma olhadinha, acesse lá o canal do Rica. É, o Trump defende até ele mesmo. Verdade. Mas o canal do Rica, pessoal, lá no espaço... Uuuuh, olha aí, ó. Olha, deu sorte, hein? Então, lá no canal do Rica, direto do espaço Curitiba, lá no salão da Juliana, as finais do torneio de Six Reds. Então, convido a todos aí, que estão a assistir, se inscrever no canal, compartilhar, deixar um joinha lá. Falar que conheceu, que falar que veio através do Pizzapava. Agradeço, e todo mundo assinou, que o nosso esporte agradece. Tá certo, galera? Isso aí. Olha o passarinho. Meu neto não tá aqui pra dar comidinha pra vocês, né? Depois eu vou colocar lá. É, meu neto colocou o Henrique, a galera do canal aí conhece meus netinhos, né? Comprei ração pro canarinho, o Henrique coloca aqui, os passarinhos vêm tudo comer aqui do lado da mesa, aqui, ó. O netinho não tá aqui, olha lá. Agora é o pardão, né? Fica lá procurando a ração no cantinho do Henrique. Legal. De vez em quando vocês escutam aí os canarinhos piano, cantando. É, rapaz, o Trump defendeu. Só que aí, ó, tem 67 pontos na mesa. A diferença é 52. O jogo tá aberto, cara. Tá aberto. E vamos dar uma olhada nos resultados lá. Vamos ver como é que tá o resultado. Vamos ver como é que tá o jogo do Igor e do Zico lá, pra dar o resultado pra vocês. Um a um, hein? E, rapaz, o Zico tá com 16 pontos na bola, no terceiro frame. Tá um a um. Quantas vermelhas aqui na mesa? Deixa eu ver. Três vermelhas. Zico e Igor, um a um. Será que ele vai pegar na volta uma raspadinha? Vai raspar a... É, ó, só pra raspar a vermelha. Abre, uma, só pra raspar a vermelha. Aí, ó, só pra raspar. Boa, cara. Boa. Trump deu azar, hein? Meu, cara, não, o Gil, você ainda está sem som. É, o Noel está ganhando 2 a 0. Meu, eu volto. Depois a gente volta lá. Trump, 1. Olha que bola do Trump, hein? Que bola, cara. E o anjo, é, passa. Mas é bonito, hein? Até com o olho fechado. Não passa, não passa no cabo, não. O problema é que o problema vai repicar tudo ali, né? Tem ali que sair na tabela. Vai sair na tabela. Duas tabelas pegando por trás. Quarenta e sete pontos. Quarenta e sete pontos atrás. Tem cinquenta e nove na mesa. O jogo está aberto. Tem cinquenta e sete pontos. Não passa, olha que sorte, cara. Que sorte, meus amigos, dê uma paradinha no vídeo, fecha o chat, vai dar um joinha, curta, comenta, compartilhe nossos vídeos, para que a gente consiga ter uma relevância no YouTube e nossos vídeos serem distribuídos para outras pessoas, valeu. Where's the kill ball going? Where's the kill ball going? Que azar, cara. O chinesinho também joga matando, cara. Para entender o que ele quis fazer, colocou o Trump no jogo definitivamente. Definitivamente, definitivamente, 59 pontos na mesa, 43 a diferença. Será que essa bola cai? Cai, cai. Uh! Uuuh! Começa, o ball going! Nossa, cara. Devolveu. Devolveu, cara. Porque a bola tá passada, cara. É, não tá tão passada, não. Ela cai sim, viu? Aquele que, ele... caramba, devolveu a partida para o Si o problema é ele errar ele errar também ele viu que o Trump errou coragem do cara, agora dá aquele rolinho na vermelha, só para dar uma sinuca de bico no meio não tem como se ele deixa a branca ali, cai na caçapa 4 passa a bola, defende é que os caras são tudo matador, tudo vai para cima, né cara? e pediu para voltar, para o Trump voltar de onde colocar a bola de volta pediu para devolver, colocar a bola onde estava, o Trump tem que jogar de onde está a branca e o Trump vai de novo, cara, eu acho que o chinesinho tomou a decisão errada rapaz rapaz se ele mandar voltar de novo e o Trump errar, o Trump perde o frame errou 3 vezes a bola da vez, perde o frame será que ele vai mandar voltar? será que ele vai mandar voltar? será que ele vai mandar voltar? retornou não, só passou a tacada só passou a tacada volta voltou para 51 pontos tem 59 na mesa pronto, vai levar a bola atrás do amarelo quase caiu quase caiu quase caiu então a depois vô 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 Pela defesa. Pela defesa. Mais, mais shot. Que jogo, hein? 51 pontos a diferença. 59 na mesa. O CJI precisa desse frame para não deixar o Trump abrir. 51 pontos a diferença. 50 pontos a diferença. Amém. Amém. Não sei, é alto ou fudido? Não sei, é alto ou fudido? Qual? Vai ser fudido ou não? Trump. A diferença já caiu, hein? Já caiu para 47. 59 na mesa. O Trump pediu para ver a câmera. Ela perguntou para o Carinha se o Chinezinho estava ok. Ela perguntou para o Trump. O Trump pediu para ela conferir na câmera. Obrigado. 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 Cara. Ele errou de novo, cara. Lembrando, hein? Se errar de novo, perde o frame. Agora ele joga na cara dela. O Trump vai jogar. O Trump vai jogar. Ele sabe que se ele errar. Continuar na conta. Continuar na conta. Desculpa aí, desculpa aí. Nós só estamos assistindo. Não estamos fazendo nada. Errou. Pensei que ela não ia entrar, cara. Pensei que ela ia bater na... Entrou no jogo, ó. 42 a diferença. Agora está... Agora está... 7. Vou jogar a bala 7 agora. É, meus amigos. A diferença já caiu para 36. A diferença já caiu para 36. Nossa, cara. Ai, ai, ai. Olha só a bola que ele erra, cara. Olha o canarinho lá, ó. Olha. Vocês conseguem ouvir? Que bola que o Trump veio, cara. Sobou 35 na mesa. A diferença vai subir para 40. 44. 44 a diferença. Seja, oi? 8. 8. 5. 6. 6. 8. 8. 7. 8. 1. 8. 8. 10. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não deu. Mais um pouquinho. Acho que não deu, né? Não deu, quase. Não deu, Rapunzoni. E o problema do macê, que você nunca sabe onde ela vai parar, né? Vamos jogar, né? Vamos jogar. Olha onde a porra vai parar. Oh my goodness. Uau. O outro tem olhos e... Ativou visão além do alcance. Acionou olhos e tandela. Visão além do alcance. Tirou uma fi... Uh, rapaz. De novo a outra sinuca. Mas aí também tá fácil. Duas tabelas. Saída pelo alcance. Não, não deu. Uh. Quase. Um. 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 partidas só de diferença o jogo está totalmente aberto onde a bola foi onde a bola foi vai jogando uma C ela passou Bela bola Bela bola também a sinuca aí para ter sucesso só se tiver colada se deixar espaço para ele jogar ali na tabela esses caras sabem tudo de tabela olha o Trump duas tabelas para colocar a bola se ele conseguisse ia ser sensacional me entregou me entregou meus amigos tem uma paladinha de vídeo fecha o chat vai dar um joinha curta, comenta, compartilhe nossos vídeos para que a gente consiga ter uma relevância no YouTube e nossos vídeos serem distribuídos para outras pessoas galera, obrigado vamos estar voltando aí às 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 16 horas ainda a gente volta às 16 horas tá galera obrigado aí pelo quem está com a gente aí fala pessoal para a gente que gosta desse nosso esporte sabe o quanto é difícil encontrar links que contenham lives, jogos ao vivo é comum a gente ver nos grupos do WhatsApp perguntas do tipo alguém tem um link? onde que está assistindo? onde que eu posso assistir? e isso você encontra aqui no nosso canal Pizza Pava Sinuca você pode fazer parte do nosso grupo de membros do canal onde você tem acesso a conteúdos exclusivos transmissões ao vivo exclusivas inclusive jogos do Campeonato Mundial que vai começar agora em abril serão exclusivas para membros do canal um abraço valeu meus amigos obrigado a gente volta às 16 horas tá bom? satisfação e vamos lá para o canal vem conhecer vem vamos assistir os jogos lá de Aracaju vamos torcer para os nossos jogadores um abraço